E a Expo Arassatuba tem atraído empresários não só do agronegócio, como também de outros setores. O evento é uma oportunidade para ganhar novos clientes. Animais com melhoramento genético que valem ouro, produtos agrícolas e maquinários para facilitar o trabalho no campo. Esse ano os negócios na Expo Arassatuba vão girar em torno de 20 milhões de reais. Mas se engana quem pensa que é apenas o mundo rural que movimenta tudo isso. Na verdade, o centro comercial da 57ª edição de uma das maiores feiras agropecuárias do estado é bastante variado. Já que a cada ano a Expo tem se tornado uma vitrine de oportunidades. Esta concessionária, por exemplo, participa do evento pela primeira vez. E além de dar descontos especiais para quem comprar um carro novo durante a feira, um dos principais objetivos é divulgar lançamentos como este carro aqui. E desse jeito, captar novos clientes para, quem sabe, fechar negócios depois. Nosso foco foi mais a divulgação institucional mesmo, a divulgação da nossa marca, para o pessoal tanto de Arassatuba também como da região. O pessoal conhecia a nossa empresa, depois ia até a concessionária, depois que acabou a Expo, ia até a concessionária fazer um test drive e fechar negócio. Nessa pequena Arassatuba construída dentro do recinto Cliba de Almeida Prado, um shopping da cidade decidiu montar um espaço para atrair novos investidores. O shopping é um grande centro, além de lojas, a gente tem toda a parte de merchandising, né? Então, todo tipo de negócio que a gente puder atrair para o shopping é válido. A oportunidade de mostrar um empreendimento que promete mudar a cara de Arassatuba também surgiu na feira. Um parque aquático que vai ter até hotel e academia está sendo construído na cidade. A primeira fase deve ficar pronta até o final do ano. Quem passa por aqui pode conhecer o projeto e até reservar a carteirinha de sócio. Nós estamos oportunizando as famílias que eles possam participar de um projeto de turismo, de lazer, cuidando também da saúde. Arassatuba, com isso, ganhará a titulação de Estância Turística de São Paulo, que isso vai trazer um grande desenvolvimento para a cidade. Inicialmente geraremos cerca de 100 empregos, a meta em 3 anos é atingir 400 empregos e ao final do projeto, em 8 anos, a gente deve estar gerando aproximadamente 1.000 empregos para Arassatuba e região.